Fala rapaziada, beleza? Eu sou o Flop, cara, e hoje vamos jogar uma nova game de FNAF que acabou de ser lançada recentemente, chamado Freddy's Unlocked. Isso mesmo, rapaziada, nesse vídeo vamos jogar mais uma nova game de FNAF que se passa dentro do Roblox. E então, sem mais nenhuma enrolação, bora começar a jogar que eu tô muito animado. E então, let's go, moleque. Uhul! Junho 26, 1985, Freddy Fazbear's Pizza. Olha, gente, que legal. Duas crianças locais. Cinco crianças foram localizadas, foram supostamente atraídas para uma das salas dos fundos durante as últimas horas de operação da Ford Fiber Pizza. Enquanto a vigilância por vídeo identificou o homem responsável e levou a sua captura da manhã seguinte, as próprias crianças nunca foram encontradas e são presumidas mortas. A polícia acha que o suspeito se vestiu de mascote para ganhar a confiança das crianças. Olha, o Ian Afton e o Spring Bonnie. Uhul! Agora sim, rapaziada! Depois de um crime aí! Crianças desaparecidas, estamos aqui. Nossa, velho! Uma pizzeria familiar está procurando de guarda de segurança para trabalhar no dom da noite. Segunda-feira, meia-noite, noite 1. Rapaz! Noite 1! Eu consegui o trabalho! Uhul! Terrível, né? Eu não queria esse trabalho, não. Tá louco. Fesber Frights, dicas de sobrevivência. Barra de espaço. Nossa, que rápido, não consegui nem ler. Olha as câmeras! Caraca, olha o Bonnie! É a Tica! É a Toy Tica, na verdade. Ah! E aqui são as... Caraca, olha o escritório, que maneiro! Ah, eu fecho a porta assim. Nossa, tem que fechar a porta clicando nela, gente. Caraca, isso vai dar um medo, cara. Segurar a porta aqui e deixar. Ok. A porta não é aquela de metal, né? Ela é de abre e fecha. Tem um cupcake aqui, muito louco. Tem uma vela. Por que tem uma vela no chão? Eu consigo andar? Ah, eu fecho a porta assim, ó. Ah, é com o teclado. Entendi. Tá rindo o quê? Olha que legal! Olha que da hora, o Foxy! Caraca, eu tô gastando muita bateria. Gente, por que eu tô gastando duas de bateria? Ah, a porta bugou. Você vê que isso aqui foi feito no Roblox. É algo, tipo, muito insano. Porque tá muito legal, tá muito bem feito. O Bonnie. Olha o olho do Bonnie, eu vi o olho do Bonnie. Ah, luzinha. Ah, que legal! E aqui tá a Tiga. A Tiga tem rabo de cavalo. Foxy. Olha o Foxy. O Foxy tá sacando... Como que é o nome disso aqui? Nossa, mano, esqueci o nome disso. É tambor. É tambor? Bateria, bateria, isso. Tambor, mano. É tambor. Tem tambor que usa, tá ligado? Mas é bateria, bateria. Que legal! Eu tô ouvindo um barulho. Alguém correu. Ai, o cara tá rindo de mim, mano. O que que tem de engraçado aí, hein? Ó, tem alguém rindo da minha cara. Agora eu tô gastando uma bateria. Por que que eu tô gastando uma bateria? A câmera não conta? A câmera conta sim. Ah, eu consigo bugar a câmera. Tá vendo? Eu consigo fazer a câmera não contar bateria. Tipo, se eu ficar só na sala, eu gasto um. E se eu ficar na câmera, era pra mim gastar dois. Só que eu tô na câmera e tô gastando um, entendeu? Apertei um botão no meu teclado e agora não gasto mais bateria. Ai, meu Deus do céu. Só assim pra vencer, né, Flop? Tem que burlar o jogo, né? São duas horas da manhã. Por enquanto, nada aconteceu. Nenhum animatronic se moveu. Eu acho que eles só vão se mover a partir das quatro, né? Porque no final final, eu acho que é assim também. Ah, e é sacanagem, né, meu amigo? Aí sai de sacanagem. O Foxy atacar na primeira noite é coisa nova, né? Eu pensando que ia ser o Bonnie. Não, é o Foxy. Calma, pra fechar a porta é rápido. É só apertar A ou D. É fácil. Gente, 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 gente. Gente, é a primeira noite, gente. É a primeira noite. O Foxy já tá vindo caçar minha bundinha milanesa. Eu vou deixar essas portas bem fechadas. Ah, mano, eu perco a bateria. Eu morro por falta de luz. Mas eu não abro essa porta. Olha, eu só tô gastando uma bateria. Eu só tô gastando uma bateria. E tô com a porta fechada. Eu tô roubando o jogo. Eu tô com medo, gente. Tô com medo. Isso aqui é Roblox, mas dá medo. O Foxy voltou. O Foxy voltou. A Chica, a Chica. A Toy Chica. A Toy Chica saiu. Chica. O Foxy foi dormir agora. O Bonnie ainda tá dormindo, cara. O Bonnie ainda tá apagado. São quatro da manhã. Nossa, gente. Quatro horas da manhã. Trinta e sete por cento. E uma Chica. Bem bizarro aqui no meio do nosso restaurante. Meu Deus do céu. Ah, que... Cara, parece Lego, mano. Não parece Lego esse cara aqui? Bracinho, parece... Sei lá, parece Lego. Lembra Lego, pelo menos, pra mim. Eu tô ouvindo barulho. O Foxy tá ligando. Eu acho que é o Foxy ligando. A Chica tá parada. É, eu acho que por se tratar da primeira noite, gente. Eu acho que não vai acontecer nada, né? Tipo, no máximo foi o Foxy. Que foi bem estranho, né? O Foxy atacando a primeira noite. Convenhamos que isso não é algo muito normal. Na sua game de FNAF. E o Bonnie não saiu do palco. Isso é muito raro também. O Bonnie não sair. É uma coisa muitíssima rara. Caraca, olha. Olha os posters. Nossa, olha essa tia. A Chica, mano. Qual é, cara? Olha o Freddy. O Freddy tá bonitinho. Hora da diversão. Ó, alguém se moveu. Alguém se moveu. Alguém se moveu. Olha o Foxy. É o Foxy de novo. O Foxy quer me matar, velho. O Bonnie. O Bonnie saiu. O Bonnie saiu. Cadê a Chica? O Bonnie saiu, gente. O Bonnie saiu. O Bonnie saiu. Olha que legal. A Chica tá aqui. Ai. Caraca, que maneiro. Eu não vou abrir essa porta, Chica. Eu não vou abrir. Ela falou alguma coisa, né? Será que eu não consegui escutar. Posso abrir a porta? Bom, eu não vou abrir a porta porque eu estou gastando um de bateria. Então não faz. Diferença. Porque se eu deixar a porta aberta eu vou gastar uma. Aí o jogo me mata, né, mano? Eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo. Ai. Que medo. Que medo, meu Deus. I'm Chica. Let's eat. Vou comer nada não, filha. Sai daqui. Tá maluca? A Chica vai querer matar nós aqui. Nossa, 5%. Let's eat. Let's eat nada. Gente, acabou a bateria. Acabou assim. O cara venceu. O cara é o melhor jogador do Brasil. Você acha que eu vou ver na primeira noite? E há mais 6 da manhã, gente. Noite 2. Câmeras. Foxy. Rapaziada, voltamos, cara. Estamos agora jogando a segunda noite, cara. E a primeira noite foi incrivelmente insana porque o Foxy nos atacou a milhão por hora. Só que como eu sou muito bom eu consegui impedir ele. Gente, cadê a bateria do Foxy? Eu acho que o Foxy cansou de cantar aí, cara. Caraca, Foxy. Qual é? Não. Eu queria escutar você tacando uma bateria. Que bosta. Chica. Chica já tá aqui no pátio, velho. Ah, isso aqui é brincadeira, né, Chica? Meia-noite você já tá aqui. Eu vou ficar aqui de boa. Eu vou ficar aqui de boa no meu escritório. Tô com sono, meia-noite. Tô com sono nada. Tô da noite, entendeu? Eu viro a noite jogando. Mentira, não viro a noite jogando, gente. Não façam isso, tá? Ou façam. Sei lá, mano. Você decide. Meu Deus, é meia-noite. Eu sinto que eu vou desaparecer já. Maravilha, bonitinho. Cara, tem um mosquito aqui na minha perna, velho. Eu senti ele morder na minha perna. É a primeira vez que eu sinto um mosquito que eu morder na minha perna, velho. Caraca, que bizarro, mano. Eu queria dar uma manha de sentir alguma coisa tensa na minha perna. Pela primeira vez que é esquisito, mano. Caraca, o que será que aconteceu com o Fox, mano? Tá acabado. Acho que ele na última noite me atacou, né? Ficou meio deprimido porque eu fechei a porta na cara dele. Aí ele... Ele se livrou do baixo dele. Tica! Ah, Tica tá fazendo traquinagem aqui na cozinha, né, Tica? Tá procurando panela. Isso sim, ó. Olha o barulho. Parece eu na cozinha. Uma da manhã. Porque é exatamente isso, cara. Esse barulhão de panela. Nossa! Essa música aí, jogo. Pra que fazer isso comigo? Regras para segurança. Não corra, não grite, não se assuste, não cague no chão. Fique perto da sua mãe. Não toque no flere, não bata. E fique longe da escuridão. Muito obrigado, gerente. E se a pessoa cagar no chão? Ah, bai, eu acho que você é preso, né? Pior que essas regras aqui não fazem o menor sentido, realmente. Fique perto da sua mãe. Não, essa regra aqui, ok. Tá certo. Agora, não cagar no chão não faz o menor sentido. Não bater. Como assim não bater? É pra mim não bater numa criança? Tipo, entrar em briga? Ah, que sono. Duas da manhã. Nada acontece nessa pizzaria. Vou dormir aqui, gente. Tô com sono. Agora, caramba, minha cara ali é morto. Eu tô com sono. Eu quero dormir, Boni. Eu quebrei minha cadeira. Gente, minha cadeira não sobe mais, tá? Eu acabei de quebrar minha cadeira. Gente, eu acabei... Eu acabei de quebrar minha... Pronto, subiu, gente. Foi mal. Mano, o que que a Tica tá fazendo na cozinha, cara? Ela não para de mexer nas panelas, mano. Meu Deus, Tica. Tá fazendo um bolo pra mim, né? Um bolo de pizza. Eu nunca comi. Será que é gostoso? Sei lá, veio a cabeça agora. Bolo de pizza, mano. Existe bolo de pizza? Deve existir, né? Ah, alguém tá rindo na minha cara. Ah, não gostou da ideia de bolo de pizza? Boni, 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 Boni here. Boni, Boni is here. É o Boni, ou o coelho, que está aqui. É? Se você não fala, eu com certeza não saberia, hein? Por isso que eu seria o Freddy. Calma, Flop. Calma, Flop. Flop tá poucas ideias hoje. Quatro horas da manhã e ninguém me atacou. A primeira noite foi mais difícil do que a segunda, cara. Inacreditavelmente, foi. Eu tô falando isso, mas eu vou morrer. Fica vendo. A Tica vindo me matar. O Fox vindo me matar. Fica só vendo. ZK. Por que que tem uma vela no chão? Não era pra... Ah, o Boni se moveu. Ó, o Boni. Nossa, que maneiro, gente. Olha o Boni no corredor. Ele mexe, que legal. FNAF em real time. Chupa. Acesso antecipado. Bonnie. Quem tá rindo de mim aí? Para de rir. Tá aí da minha cara? Minha cara é engraçada. Minha cara não é engraçada. Aí as coisas começaram a se complicar, hein? O Boni tá usando uma pocheta, hein, pessoa minha? Caraca, que maneiro. Ele tá com frio, na verdade. Tá com frio. Eu tô com medo, gente. Eu tô com medo. Cinco da manhã. Cinco horas da manhã, velho. Eu tô com muito medo. Eu não tenho uma corredora na câmera. Essa música de fundo. Pra que fazer isso comigo? Gente. Gente. Vinte e dois por cento. Ai. Meu Deus. Que isso. Que horrível. Caraca, ele aparece na porta. Que legal. Eu pensei que a etiquetava aqui. Ele voltou pra cá. Ele voltou pra cá. Ele voltou pra cá. Bonnie. Bonnie. Não vem me atacar, Bonnie. São cinco horas da manhã. Eu não tô a fim de morrer pra um coelho babão, não, hein? Gente, eu vou morrer, né? Não vou. Não vou. Não vou. Ai. Ai, meu Deus. Nossa. Nossa. Quase que ele me pegou. Parecia que ele ia entrar na sala. Vocês viram? Sei lá. Ou não, né? A tica. A tica apareceu na janela. Ela me ama. Gente. Gente. Eu não tô a fim de abrir a porta. O quê? Mas, minha rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa foi a parte 1 de Freddy's Unlocked, uma fangame de FNAF que foi feita dentro do Roblox. E eu gostei pra caramba, me assustei pra caramba nesse vídeo também. O Bonnie na porta. O Fox vindo atacar com uma fangame insana. Então, se vocês quiserem a parte 2, deixa muito like e se inscreve no canal para mais vídeos como este. E nos vemos no próximo vídeo de FNAF no canal. E tchau, gente. Uhul.